Olá pessoal, sejam muito bem-vindos ao nosso telepresencial. Boa noite a todos vocês. Vamos chegando, né gente? Tivemos aí um pequeno atraso, mas nada que supere depois a prova ir compensando aqui, porque a aula de hoje vai ser pauleira, né? Estamos chegando próximo ao nosso concurso da... concurso não, processo seletivo da Polícia Penal, e não deixa de ser a mesma expectativa de um concurso público. E a gente está aqui justamente para poder conduzir melhor, melhor possível vocês, para que vocês conseguem acertar e ir mais tranquilo para a hora da sua prova, tá? Então eu quero saber, me apresentar, né gente? Prof. Nayama Cabral, alguns ainda não me conhecem, tá? Vou deixar aqui meu Instagram. Eu já falo, se você não seguir a prof, você não gabarita a matéria de direitos humanos. Então se você quer garantir os seus 20 pontos na matéria de direitos humanos, pode começar seguindo a prof, tá? O telepresencial tem essa intenção tanto para lecionar para o processo seletivo, como também para o sócio educativo. Hoje, hoje, especificamente, a prof vai trabalhar mais com o processo seletivo, tá? Não quer dizer que você que vai tentar o sócio, que não vai tentar o processo, não vai assistir. Pelo amor de Deus, você vai assistir sim, tá? Então você fica aqui na aula, porque hoje nós vamos tratar, nós vamos fazer muito quadro hoje, tá gente? Muita dica de quadro, né? A prof vai desenhar alguns esquemas, alguns mnemônicos para vocês. Porque assim você vai assemelhar, vai com mais segurança para a hora da sua prova, tá? Eu quero deixar um oi para todos vocês que estão presentes, né? Vai aí, galera. Fala aí se já está tudo ok. A prof já fez questão de trazer o cafezinho dela, né? Ô gente, ontem fiz uma endoscopia, a décima segunda que eu já fiz. Eu descobri ontem na clínica que já era a oitava que eu fazia lá. Calma, que eu conto a história. A prof tem um problemazinho de estômago. Aí constatou que eu voltei a ter um pequeno problema. Aí o doutor falou assim, diminui o café. Ô gente, diminuir o café é uma coisa assim que entristece o cabra. A cabra, né? A sujeita ama café. Mas olha aí, o Júnior Aquino. Boa noite, Júnior. Boa noite, Ana. Boa noite, Wanderson. Boa noite, Ana, Wanderson, Maria. Quem estiver online. O Júnior, isso aí. Se pôs seu cudico. Vamos embora. Pessoal, vamos hoje, lá no edital do processo seletivo, vai falar sobre direitos humanos na Constituição Federal. E muitas pessoas acham que é somente a parte do artigo 1º até o artigo 4º e não se recordam que a gente tem que estudar é do artigo 1º até o artigo 15. Mas peraí que eu já vou trazer uma dica para vocês. Galera, é claro que não vai dar para ver aqui, nesses 60 minutinhos, todo o artigo 1º até o artigo 15. Então, vamos lá. Qual o tema? Um dos temas, que hoje a prof. vai tentar trazer três temas. Dando certo, esses três temas serão abordados aqui hoje. Direitos Humanos na Constituição Federal. Como que os senhores precisam ler esse tópico? Deixe-me avisar para vocês. Direitos Humanos na Constituição Federal. Primeiro, deixe-me ver se o fiozinho aqui está me atrapalhando. Como que vocês precisam ler esse tema, Direitos Humanos na Constituição Federal. A nomenclatura, a nomenclatura Direitos Humanos, ela deriva, ela surgiu da condição em que direitos que são inerentes às pessoas, a todos nós, esses direitos estão sendo colocados em documentos internacionais, olha a palavra, internacionais. Direito à vida, liberdade, igualdade, segurança, educação, moradia, propriedade, todos eles estão sendo colocados em documentos internacionais. Eles são chamados de direitos humanos. São esses tratados na condição, na órbita internacional. Dê um exemplo, profe, anota aí. Direito à vida, a liberdade de expressão, garantias processuais. Tantos direitos que a gente viu, já viu na DUDH, na Convenção Americana sobre Direitos Humanos, no Pacto de São José da Costa Rica, tantos documentos internacionais. Perfeitos. Eles estão na esfera internacional. Estes mesmos direitos, ora, estes mesmos direitos, trazidos para um ordenamento jurídico pátrio, Constituição Federal, eles, na essência, são a mesma coisa. Na essência, eles são a mesma coisa. Porém, a nomenclatura será diferente. Será chamado de direitos fundamentais. Porque, olha o truque, o fiozinho. Espera aí, gente. Segura a onda aqui, porque, quem sabe, a gente fazer ao vivo mesmo. Espera aí. Eu consegui me adaptar melhor. Espera aí. Certinho. Estão ouvindo ok? Pega esse truque. O que é um fundamento? É um alicerce. Qual é o maior alicerce do nosso ordenamento jurídico? A nossa Constituição Federal. Quando fala fundamento, é onde está alicerçado. É onde esses direitos, vida, liberdade, garantias processuais, todos os direitos que todo mundo sabe. Ninguém precisa fazer direito, entrar aqui para estudar, para concurso, para saber que tem direito à vida, liberdade, garantia, direito de ir e vir, direito de ter o seu lar resguardado. A casa é asilo inviolável, ninguém nela podendo penetrar, ninguém nela podendo entrar. Você não precisa entrar na faculdade, na escola, no cursinho, para saber direitos que são básicos. A minha, você. Esses direitos fundamentais, eles estão agora numa Constituição. Constituição. Por isso que a matéria e o tópico direitos humanos na Constituição Federal está falando, eles são os mesmos, porém estão descritos na nossa norma maior, a Constituição Federal. E aí, senhores, só para vocês entenderem como que isso funciona, nós temos aqui a nossa pirâmide normativa, a pirâmide de Kelsen. Nós temos lá no topo do nosso ordenamento jurídico, lá no topo, a Constituição Federal. Vou fazer ela, inclusive, com a sua coroa, porque ela merece, né? Ela é a maior norma do nosso ordenamento jurídico. Ela é a rainha de todas as normas, né? Dela deriva todo o reflexo para o nosso ordenamento jurídico. Então, ela é que vai concretizar. Esse aqui é o manto dela, tá, gente? Abusada, né? Eu estou achando que não vai ficar legal aqui porque vai apagar. Deixa eu ver como é que estão vocês, que eu tenho a sensação de que... Eu sei que a sala está cheia, né? Parar de tomar café, né, Maria? Parar não, Maria. Parar não vai dar. Mas o doutor falou para eu diminuir. Começar a cheirar café. Ah, é difícil, né, Ana? É difícil ficar. Cadê? Maravilha. Olha, a CF está aqui, ó. Se ela está no topo do nosso ordenamento jurídico, dela vai emanar diversas orientações que vai servir para formar o nosso Estado Democrático de Direito. Por isso que eu quero, senhores, que vocês entendam de uma vez por todas. Direitos humanos, eles estão na Constituição. Eles só não são chamados direitos humanos, eles são chamados de direitos fundamentais. Porém, existe uma menção à proteção dos direitos humanos. é tanto, olha, que a Constituição de 88, de 1988, ela foi a Constituição chamada de Constituição cidadã. Por quê? foi a Constituição que mais privilegiou a tratativa de direitos humanos. Trouxe diversos contextos que salvaguardou a garantia de todos os documentos internacionais. É tanto que a sensação de quando você está lendo a Constituição é de que você está lendo os documentos internacionais. A sensação de quando você lê a Constituição, lá no artigo 1º, que vai dizer a República Federativa do Brasil, formada pela União indissolúvel, anota, princípio da indissolubilidade, constitui um Estado democrático de direitos, princípio da democracia. Constituem, vamos lá, a prof perdeu, a República Federativa do Brasil, formada pela União indissolúvel dos Estados, municípios, Distrito Federal, constitui Estado democrático de direitos. e tem como fundamentos. Vamos lá. Soberania, artigo 1º, soberania, cidadania, dignidade da pessoa humana. Olha aqui. Dignidade da pessoa humana. Vou voltar nisso aqui. Valor social do trabalho e da livre iniciativa e pluralismo político. Antes de eu falar desse aqui, do artigo 1º, que vocês vão entender o porquê que os direitos humanos estão logo no artigo 1º, quando a gente estava lendo. Lendo não, a prof já falando aqui para vocês. A República Federativa do Brasil, formada pela União indissolúvel. Se não pode dissolver os entes federativos, quais são esses entes federativos? Vamos lá, o município, distrito federal, estados, municípios. Eles não podem se dissolver para criar outros entes. Nós estamos falando aí de um princípio importantíssimo. Além de ser um princípio da indissolubilidade, nós estamos falando aí do princípio do pacto federativo. Tem previsão no artigo 60, parágrafo 4º, que vai falar que não será possível a criação de emenda constitucional tendente a abolir a forma federativa de Estado. preste atenção. Nós temos a Constituição Federal. Ao lado da Constituição Federal, nós temos quem? O puxadinho, você faz sua casa e você faz um puxadinho ou para a Nora, ou para o Genro, para os netos, para o agregado. Mas você faz um puxadinho na casa, às vezes você vai fazer sua varanda gourmet. Ai, maravilha. Quem vai fazer a varanda gourmet após passar do concurso? Eu ia adorar. A primeira coisa que eu ia fazer na minha casa fazia ser uma varanda gourmet. Eu amo receber pessoas na minha casa. É um puxadinho. Ela continua sendo a sua casa. Mas, inicialmente, aquela estrutura não existia. Você criou ela com o tempo, mas ainda faz parte do seu terreno. É ou não é? Eu gosto de trazer esse exemplo bem simples. Quando nós falamos de emenda constitucional. O que é uma emenda? É justamente esse puxadinho. Vai emendar. O nome é esse mesmo. Vai colocar uma emenda na Constituição. Vai modificar o texto constitucional. Galera, não modifica o texto constitucional assim da noite para o dia, não. A Constituição, ela é semirrígida. Ninguém pode mexer ali, na rainha, mãe de todas, assim, de uma hora para a outra, não. A gente vai ver na aula de hoje. Não dá para poder modificar. Deixa eu ver aqui, gente. Não dá para poder modificar a Constituição a qualquer situação, não. Precisa passar pelo rito das emendas. E a emenda constitucional tendente a abolir a forma federativa de Estado, e aí rompe com esse princípio do pacto da insolubilidade, pacto federativo, ela é terminantemente proibida. Porque nós vivemos em uma federação. Agora, depois dessa explicação, voltando ao Sociediva Plur. Por que é tão importante falarmos fundamentos da República? Fundamentos da República. Os fundamentos da República, que são os princípios fundamentais, está lá no artigo 1º da Constituição Federal. Fundamentos. é aquilo que alicerça o Estado Democrático de Direito. Ele tem que ter a sua soberania, a cidadania como fundamento, e tem a dignidade da pessoa humana. Olha, dignidade da pessoa humana é o valor central. É o valor central. É o princípio central da aula de Direitos Humanos. Sabe qual é o truque? Você está lendo uma questão. Eu estou para trazer aqui, gente. Eu nunca trago meu caderno, meu livro. Vamos lá. Você está fazendo a prova. Aí está lá fazendo sua questão. Você nunca estudou aquele assunto. Você deixou a matéria de Direitos Humanos por último. Está tudo bem. Tudo bem. Mas aí você lê. Nunca vi esse tema. Mas vou terminar de ler. essa questão está de maneira discrepante. Você olha e fala assim, não, espera aí. Isso está ferindo a dignidade da pessoa humana. Isso está ferindo a dignidade dessa pessoa. Como é que trata um ser humano assim? Aí você fala assim, caraca, eu nunca vi esse assunto e já estou sabendo desse assunto. Sabe por que você sabe desse assunto? Você lê esse conteúdo. você já sabe que aquilo lê discrepante? Porque nós temos já no nosso senso comum, nós já temos já como um valor a dignidade da pessoa humana. É um valor central quando nós falamos sobre direitos. Todo mundo tem direito? Praticamente. Nem todos. Mas a maioria das pessoas. Possui deveres? Possui. Mas quando nós falamos de direitos, a primeira coisa que você vê é sobre dignidade da pessoa humana. Você não precisa estudar sem um mestre, não. Aquilo ali está violando a dignidade daquela pessoa. Então, o valor central, gente, o pilar central, dignidade da pessoa humana, eu queria que vocês anotassem. Deixa eu ver como é que está o chat. Eu já vou falar o que é. Gente, vai despencar estudo do deficiente nessa prova. Vai mesmo, Leandro. Inclusive, inclusive, nós vamos falar isso na revisão, viu? Na revisão de sábado, vale tudo. Nós vamos falar disso, tá? FGV gosta muito. Não precisa ficar preocupado, não. Professora, não assisti nenhuma aula a respeito de diversidade sexual, direitos da pessoa de LGBT, que não tem o número da lei. Então, vamos pegar esses dois exemplos. ótimo vocês trazerem esse exemplo aqui. A Luciana e o Leandro. Vamos lá. Luciana e Leandro. Temos dois grupos. Pessoas deficientes, pessoas que carecem de uma maior acessibilidade. Pessoas como nós. Nós somos todos iguais. Em dignidade, em direito, independente da nossa condição. porém, vamos lá. Nós temos as pessoas com deficiência. Vocês concordam comigo que para elas acessarem certos serviços públicos e para elas poderem usufruírem de certos direitos, elas precisam de uma competência maior do Estado para manejar, no sentido, criar acessibilidade em vários aspectos. precisa facilitar para que ela, que está aqui, venha para cá. Não pede igualdade. A luta sempre será a igualdade. E a luta sempre será, além da questão da deficiência, como também as pessoas LGBT, diversidade sexual, porque as pessoas em condição de diversidade sexual, pessoas LGBT, e não caiu LGBTQI+, outras nomenclaturas, não. É porque eles são minorias. O que se quer de todos eles é a isonomia em muitas condições. Por que foi bom vocês terem trazido esse tema? O que a gente está falando? Dignidade da pessoa humana. Por mais que vocês não tenham lido toda a convenção de deficientes que ela possui no nosso ordenamento jurídico o mesmo patamar de norma constitucional para você ver a importância, mesmo que você não estudou. Não quer dizer que você não possa estudar. De hoje até sábado, até domingo, você pode estudar sim, tá? O valor central é a dignidade. Você está lá na sua prova e cai lá. Um texto imenso falando sobre diversidade sexual. Nossa, gente, eu não estou sabendo. se a questão estiver de maneira discrepante, discrepante, ferindo a dignidade da pessoa humana para pessoas LGBT, você vai colocar essa questão como errada. E a dignidade da pessoa humana é o valor central. Pessoas com deficiência estiverem possibilitando o acesso, a questão está errada. Então, muitas dessas questões vocês conseguem fazer por exclusão muitas vocês conseguem fazer por exclusão. Então, ó, qual é o segredo? Vamos ficar nos pilares. Não quer dizer que você não tem que estudar, mas vamos focar nos pilares. Dignidade da pessoa humana, igualdade, zonomia. Todo mundo sabe o que é uma... A gente tem mais ou menos uma ideia do que é uma pessoa com deficiência. deficiência no aspecto físico, no aspecto mental. Ela não consegue pela sua incapacidade, pela sua condição biológica, física e mental, realizar as mesmas coisas que vocês. É notório isso. Então, o que o Estado deve buscar sempre? que elas tenham as mesmas condições e direitos que vocês. Agora, eu vou falar com vocês, para vocês deixarem de preguiça. Hoje, qual é o nosso desafio? Ah, prof, fiquei sabendo que a FGV vai cobrar. Então, cargas d'água, gente, pelo amor de Deus. Acabando essa aula, corre, vai lá, convenção de deficiência, pá, 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 e já dá uma lida no conteúdo. Perfeito? Dá uma lida ali na primeira página. Não vai matar. Não vai matar. Dá uma lida. Joga no Google. Pessoas em diversidade sexual, condições de diversidade sexual, pessoas LGBTQIA, LGBT. Dá uma olhada. Entendeu? E vamos seguindo. A aula de hoje, eu não pensei em trazer esses dois temas. Mas a convenção sobre deficientes, eu quero trazer daqui a pouquinho para vocês isso. Como que ela se posiciona no nosso ordenamento jurídico. Então, olha, voltando, deixa eu ver como é que estão os comentários. Vai participando aí. Olha como que é bom a participação de vocês. Vamos lá. Esses três temas não teve nenhuma aula. Deficiência, tem lei no edital? Tem a convenção internacional. A convenção internacional deficientes. Deixa eu fechar. Pessoal, vou falar com vocês. Diversidade sexual. Encontrar mais de um gênero. Vamos lá. Vocês estão conseguindo... Vocês estão me escutando direitinho, gente? A minha dúvida, sabe qual é? Eu estou preocupada que vocês parecem que vocês não buscaram ler o edital direito. Ó, está lá escrito no edital. Tortura. Aí tem vários assuntos de tortura. Está escrito violência doméstica. Assuntos de violência doméstica. As leis. Âmbito internacional, nacional. Aí tem o tema. Violência de Estado tem um tema. Diversidade sexual é o tema. Nem sempre esse tema vai ter uma lei. Você entendeu? Nem sempre esse tema vai ter uma lei. Ele vai tratar. O que a FGV gosta? De trazer textos, reflexões. Vocês, se Deus quiser, gente, toma posse. Vocês estarão futuramente. No domingo, vocês vão dar o primeiro passo de mudança na vida de vocês. Primeiro, você tem que acreditar que isso é possível. fecha os olhos, já se veja com a farda da Polícia Penal de Minas. Fala, olha, vou fazer assim, vou tratar assim, pá, pá, pá. Já se vê naquela condição. Agora, para que isso te impulsione para o dia da sua prova. Vá com força. Às vezes, assim, você não estudou, você não deu conta de ver todo o conteúdo, mas já mentaliza você nessa condição. vocês agirão com todo tipo de pessoa, perfeito? Com todas as condições de infratores, perfeito? E o Estado quer que vocês tenham conhecimento, conhecimento sobre questões de tortura, violência doméstica, pessoas em diversidade sexual, porque vocês vão tratar com todas as pessoas e vocês precisam respeitar, entender quais são os direitos humanos delas, perfeito? O Estado não quer ter problemas com servidores que venham causar alguma infração, alguma violação de direitos humanos. Então, quando cai na sua prova, é porque é importante que você saiba sobre esse tema. Nem sempre esse tema vai ter uma lei, mas o tema é para você saber. Ah, não, prof, porque eu tenho um primo, eu tenho um irmão que é homossexual, ou então, eu sou homossexual, porém, essa questão dos direitos a serem tratados, eu não sei. A FGV não cobrou a lei, mas ela cobrou o tema. E o tema você precisa entender um pouquinho, tá? A questão de resguardar os direitos. nós vamos falar isso no sábado, tá? O pessoal já está cansado de tanta lei, né? O áudio está ok? Lembrei daquela música, unha está ok? A unha da prof precisa ficar ok, gente. Não está, não. Mas já li tudo. Ana Macedo, vem uma luz. Ai, gente, o professor tem que fazer isso. O professor tem que ser luz. É trazer sobre o tempo. É bom eu falar isso com vocês, porque a FGV gosta de trazer textos. Um exemplo. Um exemplo. Ele gosta de falar. Beltrano. Beltrano. vai que cai uma questão dessa? Estou tentando formular aqui agora. Vai. Beltrano foi preso, roubou, ele foi preso, incorreu na infração penal tipificada no artigo tan, tan, tan. Beltrano é homossexual. Vamos dizer que eles tratem todos esses temas juntos. e ele está na condição de preso provisório. Vamos lá. Ele falou sobre direito penal, trouxe a questão de ser infrator, trouxe a questão de ser diversidade sexual, e aí vai perguntar como preso provisório, Beltrano, deve ficar separado dos presos condenados, Beltrano deve ficar separado. Agora, olha a dúvida que surgiu aqui agora. Tuf! Beltrano, que se diz Beltrana, agora eu vou confundir mais vocês, na certidão dele, está dizendo que ele é Cláudio, ele não é Cláudia, ele se designa, se reconhece, se apresenta para a sociedade como Cláudia, mas ele é Cláudio, é escrito na certidão dele. Para qual presídio que ele vai, masculino ou feminino? Masculino, tá? Ah, prof, mas passou pela cirurgia e trocou o nome, trocou o gênero, então, vai para o presídio feminino. Eu acredito, eu acredito que esse tipo de questão não vai cair. São temas muito controversos, jurisprudenciais, são temas quentes, inclusive, que são colocados muito em debates. São questões tão complexas e elas são evitadas de serem trazidas. Porém, por que que eu estou trazendo? Para trazer a luz sobre a importância desse tema. Agora, vamos lá. Beltrano, que é o Cláudio, ele está como preso provisório e ele deve ser separado dos condenados. Beltrano, como preso provisório, ele deve ser separado, tratado como separado, ele tem direito de usar suas roupas próprias. Concorda comigo? Tem várias condições que o Conselho Nacional Penitenciário fala. Inclusive, dê uma olhada no Conselho de Política Criminal, Conselho Nacional de Política Criminal. Essa parte vai cair e a prof vai tratar no sábado. Bem rápido, mas eu quero que vocês veem isso aí. deixa eu ver aqui o que vocês estão falando. Nem unha, nem cabelo, tô igual mendiga. Olha, calma, filha, calma. Feche os olhos, se veja fardada, mulher. Empondere, enche esse peito, já se veja fardada, tá? Deixa a unha e cabelo pra depois, mas na sua imaginação se veja fardada e vai no domingo com toda a fé possível. Estudo, né, gente? Porque a fé sem ação, ela é morta, né? A fé sem obras, ela é morta. Não adianta você só ter fé e não estudar. Ela é morta. Fé sem estudo, a Bíblia diz que ela é morta, tá? Não vai pedir Deus pra ressuscitar, não, porque Deus é justo. Coitado, tá lascado, provisório, fica separado do condenado, isso. Eu acho que deveria, é um absurdo ficar junto. Às vezes, Ana, eles ficam juntos. No dia a dia, a gente sabe que é diferente, né? Mas na legislação, eles ficam separados. Tem direito até continuar o tratamento hormonal. Isso é zoeira? A gente tem que continuar com a aula, né? Então, eu fico aqui com vocês. Ó, pronto. Trouxe mais ou menos uma luz sobre a questão da diversidade sexual. Certinho? E lá, central, dignidade da pessoa humana. Agora, vamos aqui. A profe trouxe o tema também, que fala sobre os tratados internacionais de direitos humanos, e é sobre eles que eu quero falar. Pessoal, eu acabei, o colega, foi a Ana que trouxe, ou foi outro colega que trouxe, falando sobre o tratado, a convenção internacional sobre deficientes, que hoje, eu tenho certeza que hoje, vocês não vão ficar com preguiça e vão olhar. Ô, gente, eu sei que vocês estão cansados, tá? Ó, eu sei que vocês estão cansados, mas, não pega leve com você, não? Você aguenta muito mais do que você imagina, muito mais. Então, a profe não vai pegar leve, porque eu sei que você aguenta muito mais. nós somos assim, a gente chega num ponto e a gente acha que não aguenta mais. Galera, vocês não têm noção do quanto que vocês aguentam além disso daí. Então, falta sexta, sábado, domingo a sua prova. Eu não vou pegar leve com vocês, tá? Não vou pegar leve, inclusive sábado eu não vou pegar leve com vocês, tá? Por quê? porque a FGV não é uma banca de quintal, tá? Não é uma banca de quintal, é uma banca séria, Eu conheço a FGV já tem 12 anos, eu penava nas provas da FGV. Eu tentei a OAB duas vezes, Vai fazer 10 anos já que eu passei na OAB, né? que eu adquiri a possibilidade de instrumentar o direito, né? E aí, galera, vocês não têm noção de como a FGV ela é. Cri-cri. Pof, pelo amor de Deus, você tá me fazendo medo e isso e aquilo. Não, gente, não é medo. Vocês que estudaram, vocês que sabem tudo certinho, vocês vão se dar bem. Vocês vão se dar bem. Por isso que eu tô falando hoje, eu não vou pegar leve com vocês. O que você tem que fazer chegando em casa? Vamos combinar? Acabou a aula aqui, o que vocês vão fazer hoje? Vai entrar na internet, eu vou até anotar aqui, internet, Google, gente, no professor chamado Google, tá? E vocês vão olhar a convenção internacional que trata sobre deficientes. Vão ler pelo menos três páginas, tá? Primeira, terceira. Convidado? Vocês vão ver também sobre o tema diversidade sexual, pessoas LGBT, PT. Perfeito? Também. Conselho nacional. Você vai colocar esses nomes pra você ler o que significa, tá? Não cair de paraquedas, né? De paraquedas lá na FGV, ó. Até fazer você aqui de paraquedas. Não vai cair de paraquedas na prova, não. Conselho nacional. Conselho penitenciário. Acho que é Conselho nacional penitenciário, né, gente? Criminal. É esse mesmo, né? Sobre política criminal. É o tratamento para pessoas presas no Brasil. É o Conselho nacional penitenciário ou é criminal? É um dos dois, tá? Depois que eu fiz essa chincha, deixa eu ver se vocês estão metendo a língua na profe aqui, peraí. ali. No dia a dia tem preso em cima da... Verdade, eu ficaria aqui, profe, a noite toda proseando esse tema. Manda nos peitos que a gente aguenta. Isso aí, Ana. Vocês aguentam. Fechado? Posso contar com vocês naqueles temas ali? Fechou? Então, vamos embora. Outro tema. Desde a emenda constitucional de 45, que foi essa emenda de reforma do Poder Judiciário, os tratados e convenções internacionais sobre direitos humanos que forem aprovados em cada casa do Congresso Nacional em dois turnos por três quintos dos votos dos respectivos membros serão equivalentes às emendas constitucionais. conforme artigo 30, perdão, artigo 15, parágrafo terceiro. No entanto, há tratados e convenções internacionais no âmbito em que foram incorporados ao ordenamento brasileiro desde 2004 e, portanto, não seguiram esse procedimento, segundo a jurisprudência do STF. Os tratados e convenções sobre direitos humanos aprovados desde 2004. Olha, por que eu quis trazer para vocês essa condição aqui? Para vocês adentrarem neste tema que a gente vai fazer aqui esta questãozinha. Pessoal, nós temos aqui o nosso ordenamento jurídico colocado nessa pirâmide. A prof. vai apagar o seu Cidivaplu? Porque eu acredito que vocês já entenderam que a dignidade da pessoa humana é o valor central, é o fundamento da república. Prof., tem objetivos fundamentais? Quais são as diferenças? O artigo 1º é o fundamento, o artigo 3º são os objetivos, Congra, Erra, Pró, quem é que lembra desse mnemônico? O artigo 4º da Constituição são os princípios que regem o Brasil nas relações internacionais e lá está escrito, se não me engano, no inciso 2º, prevalência dos direitos humanos. Então, a Constituição, ela vai sempre trazer direitos humanos, direitos humanos, lá em cima, direitos humanos, ela vai privilegiar todas as condições em busca de resguardar os direitos humanos. E a dignidade da pessoa humana é o valor central da Constituição. E eu queria que você anotasse isso e eu parei, vim para cá conversar com vocês, porque eu gosto de prosa, vocês também. Você vai anotar o seguinte, a dignidade da pessoa humana, da pessoa humana, ela é um... Oxi! Eu quero ver qual que está funcionando. Ah, isso aqui, vai dar para ver? Vai dar. ela é um super princípio. Super princípio. Ele é o ponto de partida e o ponto de chegada do nosso ordenamento jurídico. Quando você está numa corrida, temos aqui o start, ponto de partida. E nós temos aqui o ponto de chegada. Perfeito? Toda essa caminhada, tudo, 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 tem que respeitar a dignidade da pessoa humana. Por isso que eu digo a vocês. Estão lá com a sua prova? Estão lendo a questão? Mesmo que vocês não saibam do assunto, privilegie sempre a dignidade da pessoa humana. Perfeito? Vamos, então, à nossa questão? Pessoal, eu queria que vocês me falassem, hoje é o nosso último telepresencial, vocês, foi a Ana e um outro colega, trouxe... Ah, vou falar da emenda, vou falar a parada da emenda. Eu queria que vocês falassem alguma dúvida que vocês tivessem, tá? Nós temos ainda 20 minutinhos de aula. Me fala aí alguma dúvida, hoje é o nosso último tele, antes, porque aqui a gente tem mais liberdade de estar falando. No sábado, eu não vou ter essa liberdade com vocês, de estar toda hora, ô gente, o que vocês estão falando? Não, sábado vai ser pauleira, a prof não vai nem olhar os comentários, vai ser, ó, pauleira, tá bom? Então, aqui vocês têm a liberdade de estar me perguntando pessoalmente, tá? É o ponto de partida, é o ponto de chegada, deixa eu fechar aqui, de toda e qualquer tratativa, tá? E aí, a prof falando sobre isso, se os direitos humanos são tão importantes para o nosso ordenamento jurídico, nós vamos entender, eu vou fazer isso aqui, olha, pessoal, tá complicado aqui, oxe, aqui fica muito melhor, ó o puxadinho, ó a nossa varanda gourmet, cadê a nossa piscininha, hein? Cadê a nossa viagem para a Bahia, passando o concurso, Alcobaça, misericórdia para vamos para Alcobaça, não vamos melhorar, vamos para Salvador, não, Salvador não, sabe um lugar que eu estou doida para ir? Lençóis Maranhenses, sou louca para conhecer, né? Vamos melhorar o nível aí, prova, porque dá para a gente fazer o Airbnb aí, né? O URB, mas aí é o puxadinho, né? Voltando. A emenda constitucional, ela é o puxadinho, deixa eu avisar para vocês, os direitos humanos, ele é um assunto privilegiado na constituição, eu já disse para vocês, estou aqui gastando, falando, direitos humanos, é um assunto privilegiado na constituição, com isso, vocês acreditam que os tratados internacionais de direitos humanos, então vamos lá, vocês acreditam que os tratados internacionais, vocês concordam? Acreditam não, porque eu sei que tudo que eu falo vocês acreditam, eu sei que vocês confiam em mim, daí eu sei que vocês confiam na prof, vocês reconhecem junto com a prof que os tratados internacionais tratados internacionais de direitos humanos, é sobre direito econômico? É sobre direito do trabalho? É sobre outro assunto? Não, assunto direitos humanos. Vocês entendem que este assunto, ele não é privilegiado? Então, ele terá um privilégio também dentro do nosso ordenamento jurídico. E é isso aqui que eu quero falar com vocês. Ele possuirá o que nós chamamos de status constitucional, ou de norma constitucional, ou equivalência às emendas constitucionais. e ele só possuirá esse status. Por que status? Olha aqui, ele está aqui nesse mesmo patamar. Eu não posso deixar de avisar vocês. E aqui em cima, nós temos um privilégio. Aqui abaixo, nós temos um outro privilégio. Nós temos aqui um status supra legal. Supra acima legal, porque está acima das leis. Quais leis, professoras? Aqui, ó. Status legal. Ordinário. Deixa eu dizer uma coisa para vocês. deixa eu ver se está tudo ok aqui. Sensação. Porto de galinhas, né, Maria? Para porto. Porto de galinhas. Porto seguro não, gente. Porto seguro já está batido. Vamos para porto de galinhas. Olha, a Constituição Federal, ela é a nossa norma maior. Ela está acima de toda e qualquer outra norma. Tudo, 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 escuta aqui, olha, tudo que está abaixo da Constituição, tudo que está abaixo da Constituição, partiu daqui, ó, gente, partiu daqui, tudo que está abaixo da Constituição se chama infra constitucional. Beleza? Combinado, não se discute. Abaixo da Constituição se chama infra constitucional. Infra significa abaixo, supra significa acima. o que que vai cair na sua prova no domingo? Eles querem saber isso daqui. Você consegue entender o que a prof acabou de ler? os tratados internacionais e convenções sobre direitos humanos, então vamos lá, quais são eles? Estes, que, vai falar a condição, tratados internacionais de direitos humanos, que forem aprovados, vamos lá, nas duas casas do Congresso Nacional, em dois turnos, por três quintos dos votos, que eles passarem pelo rito do disquemenda, o famoso disquemenda, é como se fosse um telefone, né? Liga lá, 2235, disquemenda, é o macete que a prof gosta de falar, liga aí, disquemenda, que lembra daqueles telefones antigos, disquemenda, 2235, aprovação nas duas casas do Congresso Nacional, dois turnos, três quintos, isso aqui é o quórum de aprovação, ô prof, nada do que você disse eu entendi, você vai entender agora, meu irmão, você lembra Brasília, você lembra de Brasília, eu lembro, de vez em quando a prof vai lá dar aula também, ó, estão me ligando, estão, estão perturbando a minha, a minha, a minha paz aqui, peraí gente, peraí rapaz, rapidinho, estão me ligando, por favor, será que vocês não sabem que eu estou dando aula, gente? Está barulhento, pronto. Lembra de Brasília? Duas casas, quais casas? Nós temos aqui o Congresso Nacional, Câmara de Deputados, Senado Federal, ainda mais agora, né gente, período de eleição, a gente sabe como é que estão as coisas, né? Deixa eu ver como é que está. gente, eu quero a participação de vocês aqui nessa parte. Quais são as casas? É a casa. Congresso Nacional é uma, perdão, Câmara de Deputados é uma casa, Senado Federal é outra casa. sabe como é que eu distingo uma casa da outra? A conchinha virada para cima é a Câmara, a Câmara de Deputados é a representação do povo, tá? É a representação do povo, toda a virada para cima porque quer receber a orientação do povo, tá? É a obra de Oscar Niemeyer. Caixa, que tinha virada para baixo parecendo a casinha da tartaruga? é o Senado Federal, representa o Senado, ele é a representação dos ideais, dos interesses do Estado, tá? Aqui é a representação do povo, representação do Estado. Tá, prof, eu quero voltar aqui para o disco emenda. Perfeito. Duas casas, então tem que votar na Câmara e votar no Senado. Um turno? Não, dois turnos. Ah, maioria simples, quer dizer 50% mais um dos presentes, dos ausentes, dos existentes? Não. O quórum é três quintos. Nós temos aí uma pizza. Um, dois, três, quatro, cinco. Olha. Nós vamos precisar de três quintos. Então, vamos lá. Votou aqui três quintos. Votou aqui três quintos. Primeiro turno. Votou aqui, depois veio para cá. Primeiro turno. três quintos. Depois, voltou novamente. Voltou para casa aqui do Senado, da Câmara. Duas vezes. Aconteceu essa relação de amor, essa relação amorosa, que parece uma relação amorosa, né? Vamos lá, troca, troca, troca. Aconteceu isso aqui, gente? Surge, então, o quê? a possibilidade daquele tratado internacional ser considerado equivalente ao norma supra legal, ao status legal. Qual foi o rito? Qual foi a relação amorosa que aconteceu aqui? Foi uma relação igual, igual acontece para criar um puxadinho, gente, uma emenda constitucional. Para criar uma emenda constitucional, tem que passar pelo rito do disque emenda, aprovação das duas casas, do Congresso Nacional nos dois turnos no quórum de três quintos. Para um tratado internacional de direitos humanos possuir a mesma equivalência, status constitucional não é sobre outro tema, tem que ser tema direitos humanos, ele tem que passar por tudo isso aqui, então, serão equivalentes às emendas. Se são equivalentes às emendas, logo, eles também possuirão o mesmo status da Constituição. Show? Acabou? Agora, uma coisa, nós já estamos, já passou rápido a nossa aula. Outro detalhe, é tratado internacional de direitos humanos, é uma convenção de direitos humanos, mas não aconteceu essa relação aqui amorosa, esse borogodó aqui, não aconteceu 2235, não tem problema, não possuirá o status de norma constitucional, mas ele estará abaixo, ele possuirá status supra-legal. Agora, uma coisa que eu temo que a FGV possa cobrar. Quem falou aí sobre a convenção internacional de deficientes? Qual o status este documento assume do nosso ordenamento jurídico? Qual o status este documento assume no nosso ordenamento jurídico? Isso aqui vai cair na sua prova. Eu acredito que cobre. Este, gente, esta convenção passou por esse borogodó, passou pelo disque emenda, ele vai estar aqui, mesmo status constitucional, se cair na sua prova falando que a convenção é supra-legal. Errado. Por que é supra-profe? E por que é supra-legal? Supra-acima. Legal porque está acima deste aqui que é legal. Olha que legal, olha que bacana. Não está acima? Então, é supra-legal. Abaixo da constituição infra-constitucional. Se vai estar aqui, ele vai estar acima das leis. Código Penal, lei ordinária, todos eles possuem status legal, status de lei. A aprovação de uma lei, gente, a maioria, é um quórum de maioria simples, ou maioria absoluta. Absoluta, 50% mais um. Basta para aprovar uma lei, tudo é muito mais fácil do que passar pelo rito de uma emenda constitucional. É muito mais difícil a Convenção Internacional de Deficientes passou. Outro documento, o Tratado de Marrakech, passou também. O Tratado de Marrakech é uma convenção, é um tratado que trata, tratado que trata, um tratado que menciona, que fala sobre deficientes visuais. e aí nós vamos para o nosso slide, nós vamos para o nosso slide, nessa seguinte condição, a emenda constitucional 45 de 2004, porque se a FGV cobrar isso, você, pelo menos, já vai ter lembrado, a emenda constitucional 45, emenda constitucional 45 de 2004, senhores, emenda chamada de reforma do poder judiciário, emenda que trouxe isso aqui, onde está escrito isso aqui, prof? Parágrafo terceiro do artigo quinto da Constituição Federal. Ela trouxe, a prof, ela trouxe em 2004, mas antes de 2004, deixa eu dar uma ligada para vocês e dar um... Antes de 2004, ela não foi criada, em 2004, já tinha tratados internacionais de direitos humanos, o exemplo, o Pacto São José da Costa Rica, você que vai fazer o sócio-educativo, você vai ter que saber disso, Pacto São José da Costa Rica, que é a Convenção Interamericana dos Direitos Humanos, ele foi anterior emenda constitucional de 45 de 2004. Temos aqui 2004, nós estamos em 2022, e temos aqui anterior. Anterior a 2004, nós temos diversos documentos, depois disso, se passou pelo 2235, assumirá então status constitucional. Antes de 2004, como que foram então recepcionados esses tratados? Eles estarão aqui, aqui, status supracal. Isso aqui, gente, cereja do bolo, vamos entender aqui agora essa questãozinha. A Constituição Federal de 88, após a reforma ocorrida, que foi essa reforma do Poder Judiciário, denominada como Reforma do Poder Judiciário, ela dispõe no parágrafo 3º do artigo 5º, falando o seguinte, os tratados e convenções internacionais sobre os direitos humanos, que forem aprovados em cada casa do Congresso Nacional em dois turnos por três quintos dos votos dos respectivos membros, são equivalentes às emendas constitucionais. É o que diz a literalidade do parágrafo 3º do artigo 5º. Esta reforma constitucional, no que se refere à incorporação dos tratados internacionais de proteção de direitos humanos, e quando a gente fala sobre proteção de direitos humanos, é porque é sobre um tema específico, não é sobre outro tema, se cair na sua prova que é de outro tema, não vale. Vai falar o seguinte, tratados internacionais de direitos humanos, reconhece que os direitos humanos previstos nos tratados internacionais expressamente possuirão força se eles passarem pelo rito de desquemenda. Qual, então, a força normativa que eles possuirão? resolução, lei constitucional, lei municipal, lei estadual, lei federal? Eu vou esperar vocês responderem. E aí, pessoal? qual será? Ah, apareceu! Apareceu! Wagner! E aí, Wagner? O Eduardo? Eu só saio daqui quando vocês responderem. Deixa eu ter mais resposta. Responde, gente. Vou ficar no silêncio. Quero mais duas pessoas respondendo aqui. depois desse malabarismo que a profe fez. E aí? Qual o status que ele assumirá? Vamos lá? E quando fala lei constitucional é status constitucional, viu, gente? A Nádela, isso aí. Perfeito. Letra B de bola. Tá? Letra B de bola. A profe ia trazer hoje esse tema de racismo, racismo, racismo. Ana, vocês ficam demorando para receber coisas que parecem esse mundo de medo? Não tem medo, não, gente. Tem que ter medo, não. Não pode ter medo de jeito nenhum. Não pode ter medo, de jeito maneira. Aqui. Para compensar o atraso, a gente já passou aí do tempo, do início, já deu uma hora de live. Mas eu quero trazer esse conteúdo para vocês. Nem que seja breve, tá? Olha aí. Diversidade sexual, deficiência. São vários assuntos. Olha esse outro bloco, outro assunto aí que a FGV trouxe. Racismo. Vocês acreditam que caiu racismo? Eu estou apostando que caia racismo. Vai falar a Convenção Interamericana contra Racismo e a Discriminação Racial. O que eu quero que os senhores se conscientizem? Qual é a consciência que eu quero que vocês tenham? Não é só para acertar o X da questão. Nem sei se vai dar para apagar esse quadro. Gente, está tão bonito. Ai, meu Deus. Printa aí, marca prof. Está tão bonito esse quadro, gente. Até dó de apagar. Racismo. O que é o racismo? O que é a prática do racismo? Eu não vou falar muita coisa, mas nós temos a Convenção Interamericana que fala o que é o racismo. Nós temos o Estatuto da Igualdade Racial, que é um documento nacional que fala o que é o racismo. E o que eu quis hoje trazer para vocês? O que diz a Convenção e o que diz a Lei Nacional? Ambos vão conversar. Eles, em nenhum momento, gente, vão divergir em relação ao outro. O que a FGV quer que você saiba sobre o racismo? Então, vai decorrer sobre um texto e vai falar o que é o racismo. E eu já fiz essa observação na aula com vocês. Nós gravamos um bloco e eu trouxe para vocês sobre o que seria o racismo. A Convenção Interamericana vai falar o que seria não só o racismo, mas a questão da discriminação racial. Não é somente racismo. O que é discriminação? O que é desigualdade? Eu vou trazer para vocês. O que é discriminação? Discriminação é toda prédio, toda preferência, restrição, exclusão ou distinção. Baseada, isolada ou concomitantemente em relação à raça, cor, ascendência ou origem nacional ou étnica. Ou outras reconhecidas em instrumentos nacionais. Quem diz isso é a Profe? Não, é a Convenção Interamericana contra o Racismo. Agora eu quero trazer o que diz o texto Ipsi Literis da lei, a lei, o Estatuto da Igualdade Racial. O Estatuto da Igualdade Racial, que é essa lei, gente, Lei 12.288 de 2010, é a lei que prevê cotas raciais. O que vai dizer o Estatuto? Isso aqui é muito bom vocês pegarem pelo menos a primeira parte do Estatuto. O que significa? O artigo 1º vai dizer o Estatuto está destinado a garantir a população negra. Olha, a Convenção fala sobre diversas pessoas, povos indígenas, ciganos, brancos, negros, todos. É um documento internacional. Agora, o Estatuto Racial está direcionado para pessoas negras. E está pedindo isso na sua prova. destinado a garantir à população negra a efetivação da igualdade de oportunidades e defesa de direitos dos étnicos e individuais, coletivos, difusos, e o combate à discriminação e as demais formas de intolerância étnica. A todo instante, o que é que é? Combater desigualdade. Fazer com que este se torne igual a esse. Toda hora, este fique igual a esse. Sempre. O que seria, então, a termos do Estatuto? O que seria discriminação racial ou étnico-racial? É toda prédio também, gente. É toda exclusão. A própria fez em uma outra ordem. É só você gravar prédio, prédio, prédio. Referência, restrição, exclusão, distinção. Baseada na cor, descendência, origem nacional, étnica, que tenha por objeto anular ou restringir algum reconhecimento. Então, vamos lá. Está preferindo alguém em relação a alguma coisa? Está restringindo alguém em relação a outra por conta da sua raça? Está excluindo? Está restringindo? Está distinguindo? Está fazendo com que esta pessoa não tenha acesso a usufruir de bens, de serviços, do poder público, do poder privado? Está querendo anular um direito que ela tem e o que é isso? Discriminação racial é anular o gozo de exercício de igualdade de condições. O que seria desigualdade? Discriminação é uma coisa, desigualdade é outra. Ai, prof, vou ter que gravar isso? Vai ter que gravar. Desigualdade racial é toda situação injustificada de diferenciação de acesso. O que é situação injustificada? é diferente de distinção, exclusão, restrição ou preferência. Desigualdade racial é toda situação injustificada. Não tem justificativa para criar aquilo dali. Está acontecendo uma desigualdade racial, diferentemente de discriminação. O que seria desigualdade de gênero e raça? Gênero, nós temos aí o gênero masculino e o gênero feminino. Desigualdade de gênero e raça diz respeito a mulheres negras, mulheres negras que sofrem preconceito. O que seria, então? A simetria, a diferença muito grande, assimétrico, pelo fato de ser mulher e pelo fato de ser negra. Então, temos aí a desigualdade de gênero e raça. A simetria existente no âmbito da sociedade que acentua e faz uma distância entre mulheres negras e os demais segmentos. Mulheres negras e mulheres brancas. Mulheres negras e homens negros. Pode ser, mas eu acho que é mais diferente. É setores. Não é só entre pessoas, são setores. por que mulheres negras, por que existe um número maior de mulheres negras que estão em condição de marginalidade, um exemplo, que estão em condição de não estarem, não terem o amparo, o mesmo amparo estatal, o mesmo amparo de direito. E por conta disso, isso reflete também em seus filhos. Por que o maior número de crianças na escola que... Tudo isso, gente, toda desigualdade, ninguém nasceu igual. Desde quando o mundo é mundo, vamos parar, existe desigualdade. O que se quer é encontrar sempre o quê? A isonomia. Sempre. Tudo isso. Ah, professora, eu sou contra a cotas. Na sua opinião... Gente, é porque às vezes eu não quero ser grossa. mas as pessoas falam, ah, eu sou contra a questão de cotas. Não é o que você acha em relação às cotas. A cota, as cotas raciais, elas nasceram em virtude de uma assimetria dentro da sociedade, uma assimetria, uma condição da estrutura. Os negros, existem negros extremamente bem-sucedidos, mas o que que você vê na realidade? Vamos ver na realidade. Por que que o presídio existe muito mais população negra do que branca? Por que que nas comunidades existem muito mais negros do que brancos? Por que que nos cargos de chefia existem muito mais brancos do que negros? Por que que nas universidades federais existem muito mais brancos do que negros? se nós temos um país em sua predominância de pretos e pardos? É isso que eu quero trazer para vocês. Não é uma questão mas aí você acaba diminuindo. Eu concordo. Mérito acima de tudo. Meritocracia. Sempre a questão do mérito. Fez porque conseguiu. Mas isso não exime de haver uma política pública de cotas em relação às universidades federais em relação a concurso público só para você entender antes de você faltar uma besteira às vezes na mesa isso é para corrigir uma questão histórica uma questão de um longo período de escravidão que isso trouxe também uma questão estrutural dentro da mentalidade da sociedade tudo. Então só para vocês entenderem o porquê que foi criado esse Estatuto da Igualdade Racial em 2010 com essa com essa nomenclatura. Ana, não entendi. Apesar de emenda ser mais correta eu não entendi. Ah, tá, o nome poderia sim. Eu também gostaria. Lei constitucional está parecendo que a constituição é lei. constituição não é lei constituição é constituição é carta magna é lei maior. Perfeito? A palavra chave é simetria. Agora o que seria população negra? População negra é o conjunto de pessoas que se autodeclaram pretos e pardos. Autodeclaração autodeclaração não é o que o outro diz é o que eu digo ser. Eu conheci Ana Júlia há muitos anos atrás quando eu morava no Rio na oportunidade ela tinha passado na universidade por cotas e a Ana Júlia era mais clara do que eu. Como assim professora? Ela se denominava preta e parda acho que era parda alguma coisa assim ela é de uma família negra Ana Júlia é branquinha mas a mãe é negra a irmã é negra praticamente todas a família dela e ela tem todas as condições fenotípicas boca nariz cabelo e ela sempre se designou ela sempre se autodeclarou não é o que o outro diz você é negro não é o que o outro diz é o que você diz por isso que é uma questão de autodeclaração então é muito importante não é o que o outro diz política pública as ações iniciativas programas adotados pelo estado no cumprimento das atribuições institucionais política pública a gente tem uma base de política pública para poder implementar e corrigir essas assimetrias ações afirmativas programas e medidas especiais pela iniciativa privada inclusive pelo estado pela iniciativa privada para correção de desigualdades raciais e promoção da igualdade de oportunidades ao passo que nós temos políticas públicas o cumprimento das atribuições institucionais o estado precisa garantir saúde o estado precisa garantir educação política pública para isso o que seria uma ação afirmativa olha o Lano está em desigualdade desse então vamos colocar algumas medidas para que ele encontre no mesmo pé de igualdade quem assistiu a aula que eu falo sobre isso sobre o campo de futebol e aí vai lembrar desse quesito tudo bem pessoal é isso é isso então vamos fazer uma questãozinha aqui rapidinha para fins do estatuto racial considera-se população negra o conjunto de pessoas que sejam afrodescendentes aqueles que se autodeclaram negros e preservam a cultura dos seus ancestrais aqueles que se autodeclaram predos e pardos conforme o requisito do IBGE aqueles que não se declaram brancos então seria por exclusão aqueles que se autodeclaram afrodescendentes neonegros e negros mestiços olha diferente nunca ouvi falar questão de autodeclaração perfeito pessoal questão de autodeclaração não vai dar tempo falarmos do protocolo de istambul infelizmente e com isso eu deixo a frase já saudando a todos vocês né hoje é o nosso último tele para o pessoal do processo seletivo né e quero sempre deixar essa frase para vocês estudar é um privilégio só o esforço pessoal te levará a pessoas imundos que os acomodados jamais conhecerão tudo bem pessoal jamais conhecerão com prazer estar mais um dia com vocês passamos um pouquinho do tempo né uma hora e quinze já da nossa da nossa aula mas como sempre né com o intuito de fazer com que você chegue mais próximo da clareza do que está escrito ali naquele tema e a prof coloca à disposição de vocês pode chamar a prof lá no instagram arroba naiamacabral tudo junto vai ser um prazer poder atender todos vocês viu gente ó beijo grande no seu coração fiquem com Deus vejo vocês novamente que dia que dia pessoal que eu vejo vocês novamente hoje é quinta né vejo vocês no sábado sábado de manhã vamos fazer uma mega revisão né o vale tudo né a gente vai estar lá empenhados o dia inteirinho fazendo essa revisão aí por processo seletivo tá então boa noite pra todos vocês tá joia pessoal pra Luciana pro Wagner pra Ana pra Maria pro Eduardo tudo bem beijo pessoal fiquem com Deus até mais tchau 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 Legenda Adriana Zanotto